Salve galera, essa prateleira aqui do lado é toda de chuteira, original sneakers na área. Vocês pediram e aqui estão as chuteiras, qualquer dessas chuteiras Adidas 99 e 90. Como eu não conheço muito, vou apenas mostrar. Predator eu conheço, tem de campo, tem de salão, chuteiras Puma. Puma 120 e Nike 199 e 90. Chuteiras Nike. Tem várias. Também tem algumas mais baratas e outras ainda mais caras. Mercurial. Aí vocês deixem nos comentários se está valendo a pena as chuteiras na Sportbras. Capas, capa R$ 60,00. E se possível, se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha com seus amigos aí que gostam de um futebol. Então essas são as chuteiras, tem bastante numerações e essa parte aqui é onde ficam as mais caras. R$ 500,00. Não sei se vale, mas é isso aí e valeu! Original sneakers, chuteiras infantis e alguns tênis na Outlet Sportbras. As Puma, R$ 100,00. Adidas, R$ 80,00. Sketchers, R$ 90,00. Polo, R$ 40,00. As Puma, R$ 100,00. Tênis Puma, R$ 100,00. Tem bastante tênis bem legais. Tênis Puma, R$ 100,00. Tem bastante Sketchers. E tem esses mais baratos, R$ 25,00. Para quem precisa economizar, vale a pena. Dessa vez não tinham muitas opções, mas está aí o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se possível, se inscreva no canal, deixa o like e comenta se curtiu algum desses tênis aí para os pequeninos. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Valeu!